Olá meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer claro a sua audiência, você que me assiste aqui pela TV em Tempo e também pelo Facebook. Agora olha só, eu tenho uma novidade para você, para você que soa em ter uma Honda, é sempre bom lembrar, moto não cai do céu, para comprar a sua é necessário planejamento. Mas tem outra coisa que também é bom lembrar, que é o consórcio Honda. Ele existe para te dar aquela força na realização do seu sonho. Com parcelas a partir de R$ 118,64, você pode ter uma motocicleta Honda 0km. E para ficar mais perto de ter sua moto, você precisa dar o primeiro passo. Ir até uma concessionária Honda mais próxima, lá os vendedores estarão prontos para tirar todas as suas dúvidas e orientar na escolha do melhor pano para você. Se você está na correria e não consegue dar um pulinho lá na concessionária, você pode tirar suas dúvidas sobre o consórcio Honda ou fazer uma simulação do melhor plano para você acessando o site consórciorhonda.com.br. Não fique esperando a moto dos seus sonhos cair do céu. Faça um consórcio Honda, é fácil e funciona. É isso aí, adquiram logo aí a sua moto. Luiz, valeu. Olha, a Oneide mandou dizer que eu estou lindo, mandou uma mensagem para mim e que eu continue. Então todos os dias agora eu vou vir com essa causa. Beijos, querida. Olha, após o Amazonas registrar o mês de janeiro mais sangrento de todos os últimos... Quantos anos? Dos últimos anos, né? O governo do estado instalou na noite desta segunda-feira o gabinete de crise do sistema de segurança pública. Depois da inauguração, um homem foi morto. Logo após a instalação, um homem foi morto. Após uma briga em uma cela, sabe aonde, meu amigo? Lá no Compagem. E quem esteve lá foi o Vitor Basulo. Põe ele aqui na tela pra gente. Tudo iniciou quando uma mensagem circulou nas redes sociais, informando que dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, uma rebelião iria acontecer. O morto dentro do Compagem, né? Disseram pra nós que é só uma pessoa. Como é que nós soubemos? Por quê? Foi um policial que colocou que tinha acontecido uma morte. Isso aí, postaram a foto da pessoa que foi morta, né? No Corrente Vivo. O que é que aconteceu? Nós viemos pra cá. E chegando aqui, eles chamaram a gente pra mim e disseram que tinha acontecido. Tinha dentro de uma cela, tinha quatro pessoas aqui. Nós somos pai, nós somos mãe, nós somos esposa. Esses são os gritos dos familiares de detentos. Eles preferiram não revelar as identidades. A gente só queríamos, nós vamos saber dos nossos indiquelidos. E eles não dão resposta. Tem muita gente aqui que não tem dinheiro pra vir. E quando vem, daí é humilhado pelo diretor aí. A gente tá cansado desse desrespeito. A visita não tem comida. A comida vem pro interno. É uma marmita pra dividir tanto pra visita quanto pro interno aí dentro. Após uma briga dentro do presídio, um homem morreu. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou por meio de nota que o interno Fabrício Silva dos Santos Neto, de apenas 31 anos de idade, morreu na noite desta segunda-feira. De acordo com a SEAP, Fabrício foi morto após brigar com três homens dentro de uma cela no Complexo Penitenciário Onísio Jobim, no quilômetro 8 da BR-174. O corpo de Fabrício foi removido pelo Instituto Médico Legal. Quando o carro-tumba saiu do interior do Compage, os familiares obrigaram os funcionários do IML a abrirem o veículo para mostrar se, de fato, apenas um homem morreu. A informação foi confirmada e o carro seguiu para a sede na Zona Norte de Manaus. Mas não para por aí. As visitas no Compage foram suspensas e os familiares questionam os direitos humanos. A gente só quer o nosso direito, só queremos o nosso direito. Aí eles estão ali, só olhando esse policial, depois eles vão mexer a minha nossa cara e depois vai chegar lá pra dentro e nós vamos secar a nossa cartaria. Somente nos primeiros 11 dias de fevereiro, o número de mortes violentas em Manaus passou de 16. A quantidade assusta. Nesta segunda-feira, dia 10, dois homens morreram na Zona Leste, um na Zona Centro-Oeste e o outro na Zona Centro-Sul. As ocorrências fizeram com que as autoridades tomassem uma posição. Governador em exercício, Carlos Almeida, se reuniu com a cúpula da SSP no Centro Integrado de Comando e Controle e inaugurou o Gabinete de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas. Há um trabalho permanente da segurança pública através de sua equipe de inteligência e esse trabalho permanente identifica possíveis alterações no sistema de segurança pública. Havendo a possibilidade de alterações no próprio sistema de segurança e, de forma antecipada, se resolveu convocar um gabinete de crise com a convocação de todos os integrantes desse gabinete, tanto as forças de segurança quanto os demais integrantes do aparato judiciário. O Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, a OAB, que estiveram presentes em reunião mais cedo aqui no CICC. O motivo tem sido por conta das recentes alterações detectadas no sistema e a necessidade de tomadas de medidas preventivas para que se possa evitar a violação do resguardo da própria população. Segundo o governo, a meta para os próximos meses é se antecipar e intensificar o combate contra o tráfico de drogas. Somente em janeiro de 2020 foram registradas 117 mortes violentas em todo o Amazonas. Os números assustaram. Dentro do sistema prisional, a presença será intensa das forças de segurança para que nós não possamos permitir que haja alterações dentro do próprio sistema. Isso tem gerado conflito entre o crime organizado e a tarefa do estado do Amazonas é continuar esse trabalho de repressão, mas nós não queremos que a população seja vítima por conta dos desentendimentos com que esses integrantes do crime organizado estejam realizando. Com o gabinete de segurança, a população espera que os números de ocorrências possam diminuir. Já já a gente comenta sobre esse caso, porque eu vou ao vivo com o Wanderlei Modesto. Coloca ele aqui já na tela para mim, meu diretor. Wanderlei Modesto, que está de visual novo, está com o óculos agora novo, né? Está certo. Meu amigo, como é que está o clima aí próximo ao Compas? Porque ontem estava todo mundo afoito. E hoje, como é que está a situação por aí? Muito bom dia, Luiz. Bom dia, bom dia. Bom dia a você, amigo telespectador, dona Miri, que nos dá audiência. Obrigado pela elogia, Luiz. Eu estou joiado. Eu estou mais bonito que um bolo de 15 anos. Mas, Luiz, aquela entrada dos seis presídios no estado do Amazonas, o clima é tranquilo. Apenas uma mãe procurou hoje o filho para ver como é que estava a situação, para fazer uma visita. Se bem que a segurança pública do estado do Amazonas está toda aqui dentro fazendo uma fiscalização. Essa fiscalização não é de rotina. É uma fiscalização de surpresa para apreender armas, drogas e também celulares. Por quê? Porque as facções criminosas estão se degladiando em toda a cidade de Manaus. O que está acontecendo, Luiz? Uma facção diz que tomou o território da outra. Isso aí deu um verdadeiro buchicho na cidade. Muitos fogos de artifício no final de semana. Aliás, uma matança incrível. Dezenove pessoas morreram de sexta-feira até a madrugada de hoje. O governador do estado diz que o que está acontecendo, essa rivalidade das facções criminosas, é porque a polícia civil, militar, a segurança pública do estado do Amazonas fez a maior apreensão de drogas dos últimos tempos. E para ter drogas, uma das outras, as facções pretendem invadir o território da outra e só vai ter, o benefício só vai ter a droga se matar o chefe da gangue. É o que está acontecendo na cidade de Manaus. Por enquanto, não existe nenhum indício de uma rebelião aqui nos presídios do estado do Amazonas. Alguma pergunta, Luiz? Não, meu amigo. Muito obrigado. Qualquer coisa, você volta aqui no programa Na Mira. Valeu? E aí, rapaz, tiraram o cara na tora. Então, já que ele foi embora, Luiz... Ninguém avisou ele que eu falei com ele, pelo amor de Deus. Já foi embora, vamos chamar os comerciais, não saiam daí. Daqui a pouco a gente volta. A gente volta, já, já. E aí, rapaz, tiraram o cara na tora. E aí, rapaz, tiraram o cara na tora.